Tá? Vai pro Jogunista, mano. Mas, peraí, você tá falando que o Penharol é muito melhor? Penharol é pentacampeão da Libertadores, tem mais que só mesmo. Ah, eu tento, amor. Tudo bem, mas tem história, tem tradição, tem camisa. Você pode perder pro Penharol. Qualquer time da América do Sul pode perder pro Penharol. O herói do jogo ontem foi o Darius, do Penharol, exatamente. Por isso que a gente acabou de ouvir o Diego Aguirre falando da coletiva, pela proteção de arte. Sim, gente, mas olha só, o que eu quero dizer é que perder para o Penharol, um dos maiores times, talvez o maior time uruguaio, que é um dos principais países da América do Sul em futebol, não é demérito. Eu acho que é. Não é, não é, Mariana. A campanha do Flamengo esse ano foi um fiasco, uma vergonha, um vexame. Mesmo se o Flamengo ganha a Copa do Brasil, vai ser uma porcaria. Analisa o comentarista Lofredo. Confira o debate esportivo. Deixe seu joinha, se inscreva no canal pra ajudar e vamos para o vídeo. Tem dois centroavantes iguais, assim, com a mesma qualidade. Mas que dois o Flamengo tem com a mesma qualidade? Não, não. Não, não tem. Mas eu tenho que concordar com o Tite num ponto que ele... Aliás, o Tite, ele foi... Na verdade, o Flamengo teria. Mas não tem. Dois, você tá falando de Pedro e Galilu. Você tá falando do Gabigol. Isso. Então, pois é, esse é o problema, né? Você... Ele perdeu ao mesmo tempo, praticamente, Pedro, Cebolinha, Luiz Araújo, Michael também machucou, Vinha machucou. E aí ele até fala na coletiva, pô, eu perdi os caras que foram responsáveis por 60 gols no ano. Mas ele contratou o Gonçalo Plata, ele contratou o Alexandre... Que poderia ter tido um encaixe rápido. Ele contratou o Alcarazzo, que ele nem usou, que ele nem usou. Mas ele... Ah, mas é difícil. Ele eximiu a diretoria completamente, porque ele foi questionado sobre isso, né? Sobre se ele... Se ele, na opinião dele, os reforços do Flamengo não foram suficientes pra suprir a falta desses caras que estão aí na tela. Sim. Ao mesmo tempo. E aí ele fala, não, o que aconteceu foi um grande azar. E realmente, né? Você perder o teu ataque titular praticamente ao mesmo tempo, é um azar mesmo. Não é pra acontecer. Não é pra acontecer. O Arrascaeta também não tava... É um cara que se espera muito dele e ontem não tava no melhor brilho dele. A mesma coisa... O De La Cruz, inclusive, o De La Cruz, ele começa o jogo com muita vontade e depois, no segundo tempo, todo mundo começa a errar muito, né? Porque o time se desorganiza de uma tal maneira, né? Que o nervosismo provoca isso. E aí o Titi faz essa reflexão. Olha, vocês podem... Usando até a expressão dele do pode me cobrar, vocês podem me cobrar realmente, talvez falte repertório, mas a verdade é que o Pedro faz falta, as construções ofensivas todas são muito em cima do Pedro. E se você olhar o responsável pelos gols, só pra pegar o recorte da Libertadores, você vai ver Pedro, 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 Pedro. Então, tem até errado. Enquanto eles... Eu também vou nessa aí. Eu vou até botar de novo. O técnico tem que ter outras alternativas. Tem duas coisas que a gente está debatendo aqui. O técnico tem que ter alternativa? Claro que tem. Agora, você perder o Cebolinha no melhor momento, Pedro, Luiz Araújo, que estava entrando bem, ao mesmo tempo também atrapalha. Claro. Se a gente não concordar que isso derruba o desempenho de qualquer treinador, claro que atrapalha. Agora, também precisa ver o quanto de azar é isso. Era isso que eu ia falar. O quanto de azar é isso ou o quanto de trabalho mal feito é. Aí, o ponto do Gabigol. Gabigol, você poderia ter um cara mais motivado para pegar essa vaga quando o Pedro deixa? Quando o Pedro se machuca, que é a lesão do Pedro? Nenhuma dessas lesões é tranquila, tá? O Gabigol também se machucou. São todas lesões seríssimas. Seríssimas, é. Todo mundo se machucou. É, mas estava à disposição ali. As caetas estavam jogando ontem e também vinha de lesão. Mas olha só, como é que dá para cobrar o Gabigol? Realmente, o Gabigol tocou cinco vezes na bola ontem. Isso. Então, a gente quer ver o Gabigol jogando, mas aí, quando ele tem oportunidade, ele também não demonstrou. Mas, cara, o Gabigol jogou a última vez, acho que foi o quê? 15 de setembro? Jogou sete minutos? Se não me engano, foi contra o Vasco? É, mas olha só. Ele não está jogando por vários motivos, Joana. Então, mas tem coisas fora de campo que atrapalham também. Por isso que eu falei de um partido. Você acha que o técnico não quer colocar um jogador que esteja treinando bem? Ele vai querer colocar. Eu tenho o Gabigol. Ele é um jogador histórico do Flamengo. Não, isso não seria inédito. Já teve treinador que não quis usar o Pedro. Tá, mas assim, nessa situação, seria maluquice. O último jogo do Gabigol tinha sido que está certa, Joana. Um a um contra o Vasco, dia 15 de setembro. Sete minutos. Mas ele jogou sete minutos. Não, então, isso não conta. Ontem ele jogou 36. Os minutos dados ao Gabigol, eles foram dados, primeiro, porque em algum momento o Gabigol não tinha condição de jogo, parte física, médica mesmo, parte física. Então, ele não ganhou minutos por causa disso. Depois ele ganhou alguns minutos porque ele vinha se recuperando dessa situação. E depois o técnico não sentiu confiança nele para colocá-lo, não sentiu dedicação nele para colocá-lo. Ele colocou ontem só para não dizer. É sério. Que não tentou. É só para não dizer. Se ele fica com o Gabigol no banco de reservas o jogo inteiro e perde. Precisando fazer gol. E perde. A gente já está falando hoje. É um absurdo. O Gabigol está no... E seria um absurdo mesmo. E seria um absurdo mesmo. Mas ele colocou ontem, mais ou menos, ou acontece alguma coisa especial aí. Eu vou ser cobrado por não ter utilizado tanto o Gabigol, mas eu vou me dar bem porque eu vou avançar. Ou então vai ficar claro para todo mundo por que eu não utilizei o Gabigol. Porque quando ele colocou o Gabigol, o Flamengo... Gabigol não, Gabriel. O Flamengo passou a ter um jogador a menos em campo. Um jogador a menos em campo. É, mas a Jo trouxe, ah, tocou cinco vezes na bola. Vocês viram a bola chegar para o Gabigol? Chegou uma. Chegou uma. Eu achei o time todo... E eu entendo o que a Jojo falou. Rapidinho, antes da gente ouvir o Tite, dá para a gente botar de novo a arte dos desfalcados? Só para contextualizar aqui a ilustração com todos os desfalques do Flamengo por lesão. Aí, tá aí, ó. Cebolinha, Vinha, Pedro, Michael e Luiz Aronjo. É óbvio que nem o Flamengo, nem nenhuma outra equipe tem, entre seus titulares, ou se não titulares protagonistas, esses nomes e reservas ou alternativas à altura. Não, ninguém tem. Beleza. Mas aí vem a pergunta de um milhão de dólares. Quando o Tite tinha todo mundo... Quando foi você, torcedor, que jogou espetacular o Flamengo? Eu vou falar um. Para mim, é o do ano. Seis a um. Contra o Vasco. Ponto. Acabou. Não pelo placar, mas pela energia que o Flamengo imprimiu. Óbvio que o placar impressiona, é um clássico e tal. Mas pela energia que o Flamengo imprimiu, pela disposição que mostrou, não vi mais nada. Mas, assim, nem perto daquilo. Quando foi o segundo jogo? Não, e na Libertadores, em casa, o Flamengo tem duas goleadas, né? Que deram uma empolgada também no Bolívar, foi 4x0. E, na sequência, o Milionários, um 3x0 também. Que o Milionários estava engasgado, né? Que foi o primeiro jogo da Libertadores, que foi aquele empate, um jogo ruim. Que terminou em 1x1. Assim, tem alguns jogos bons. Então, mas você tem que fazer um exercício, né? Tem que parecer o que o Flamengo ia. Tem que fazer um exercício. E aí, tudo bem, você tem esses jogadores perdidos, claro que fazem diferença. Mas o técnico tem... O Tite foi campeão da Libertadores, com o Corinthians sem centroavante. Ah, era Jorge Henrique e Emerson no ataque. Não tinha jogador de área. Os dois saíam do lado de campo por dentro. Quando chegou no Mundial, ele tinha o Guerreiro. Tinha centroavante. Isso seis meses depois. Então, assim, ele sabe desenhar times com várias... Sair dessas situações. Com várias situações. Ele não conseguiu. Quem conseguiu? O Flamengo então é Libertadores, já que Jojo acitou. O ano passado foi assim também. Então, aí tem um outro problema. Ninguém consegue no Flamengo. E quem consegue, também não consegue. Porque quem consegue, só ganhou dois títulos de três. O último que conseguiu foi o Dorival. Consegui? Não, o último que conseguiu foi o Dorival. Exatamente. Mas como ele só ganhou dois títulos de três, então é um absurdo. Mas qual foi a cobrança na época que ele, sendo campeão, recebeu? Ah, mas o Flamengo, o desempenho do Flamengo não tá bom, não. Não, a gente tem que trocar. Ele foi campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, mas não tá bom. Aí você traz o Vitor Pereira. Tragédia. São Paoli, tragédia. Desempenho ruim na Libertadores. É ruim, é bem ruim. Embora você tenha 4x0 contra o Bolívar e 3x0 contra o Milenares. E você lembra a reação no sorteio da Libertadores? Ah, esse grupo do Flamengo é tranquilo. O Bolívar fora de casa, ok, altitude. Mas peraí, só faz 4x0 no Bolívar ali, porque com todo o respeito, quem viu o Bolívar jogar fora da altitude, acha que aquilo não é tudo. Isso, perdeu duas. Com todo o respeito, então eu vou falar absolutamente desrespeitoso. Mas nem parecia um time profissional. Não, sério mesmo, era um futebol muito ruim, gente. Perdeu duas para o Bolívar na altitude. Eu tô rindo porque o Carioca sempre fala com todo o respeito, né? E aí pegou a lapada. E aí veio o meio de pancada. É verdade, gente. O Bolívar fora da altitude é muito, muito ruim. Muito assim, ah, 4x0 contra o Bolívar. Não quer dizer muita coisa, não, tá? Não quer dizer muita coisa. Retrospecto ruim, essa foi a verdade. Campanha ruim nessa Libertadores. Tanto que o Flamengo não é... A maior marca, o Flamengo não é líder do próprio grupo. Quase não passou. É. Quase não passou. Foi ruim, foi ruim, continuou sendo ruim. Exatamente. Agora, quando você tem desfalques desse peso que a nossa arte mostrou, aí o que era já complicado, aí fica impossível. Porque, olha só, o período tá tão bom que vocês não vão lembrar. Mas vocês lembram que o Botafogo... O que era o tiquinho pro Botafogo, né? Só isso aí que eu queria lembrar. Não, o Botafogo perdeu o Júnior Santos, o Eduardo... Ah, peraí, né? Verdade. E montou também. Vamos ouvir o Tite, porque ele foi questionado, sim, sobre esse futebol que o Flamengo vem apresentando. E aí ele citou vários pontos, mas, dentre todos esses que a gente destacou como desfalques, ele nominalmente falou do Pedro, né? Vamos colocar assim, ó. Nós chegamos aqui pra classificar pra Libertadores Direto, esse era o objetivo, nós conseguimos. Ser campeão carioca, apresentando, nós conseguimos. Disputar as três, porque o Flamengo, ele tem essa necessidade. Aí ele teve... Olha como eu tento contextualizar. Uma série de jogadores pra seleção, a busca de... E aí a gente... No Campeonato Brasileiro, bem. Essa é a primeira, é o primeiro não objetivo. Do mais importante, eu concordo. É o mais importante dele. Com uma série de dificuldades que nós tivemos. A maior delas, eu volto a dizer, pela característica e pela moldagem da equipe, foi Pedro. O jogador de área, da infiltração, o jogador de bola, da bola, com a característica dele. Não tô falando em demérito, não sei mais. Um jogador com a característica dele moldado. Talvez essa estrutura ofensiva, ela se perdeu um pouquinho. A gente tentou com o BH, o retorno desses momentos que tava machucado ou não, o retorno do Gabi, Carlinhos. E ela, nesse produto final, ela não fez aquilo que ela deveria ter feito. Era sobre isso que eu falava. Tem o centroavante? Tem o Carlinhos, mas estamos preferindo o Bruno Henrique. Ou seja, vou botar de novo, então. Já que eu citei o exemplo do Botafogo, janela de transferências do Flamengo, porque começamos falando dessa atrapalhada de bastidores também, inclusive no caso do Gabigol, nas decisões de novas contratações. Porque muita gente não lembrava. Falei do Tiquinho aqui, já recebi mensagem. 110 milhões por um jogador que não foi utilizado. Então, olha aí. Gonzalo, 24 milhões. Será que o técnico queria esse jogador? Ah, eu acho que sim. Eu fiquei surpresa, porque me parecia que sim. Eu acho que sim também. Ou será que ele tinha um jogo de tênis marcado e não podia se cansar? Confundiu o Alcaraz. Trouxe o Alcaraz errado. Também deu uma caída, né? Esse do tênis aí também. É que tá tão bem que nem sei. Bom, mas aí o Michael também chegou. A Valívio e o Alexandro também. Show. Essas foram as quatro novidades da última janela de transferência do Flamengo. O Michael chegou e se machucou. Do Flamengo. E assim, você viu que sumiu aquele papo de calendário. Como é que vai falar disso agora? Deu uma desaparecida. Largou de mão o Campeonato Brasileiro, não tem mais Libertadores. Deu uma desaparecida aquele papo do calendário, né? Porque chegou o Michael e se machuca. Estando em outro calendário, aí... Olha lá, vamos lá. O Alexandro tem três jogos, tá? Até aqui ainda não marcou e não deu assistência. O Alcaraz já deu uma assistência nesses mesmos três jogos, mas também não fez gol. O Gonzalo Plata disputou três partidas, também ainda não marcou gol e não deu assistência. E o Michael tem um gol na conta e dois jogos disputados desde que voltou, mas também ainda não deu assistência. Mas se machucou no segundo jogo. É que o negócio de jogos, a gente tem que considerar também a tal da administração, né? O cara fez três jogos. Tudo bem, o Michael se machuca. Mas o cara fez três jogos como? Com que sequência, né? Como é que o Tite queria aproveitá-los? Queria priorizar... Não, em quantos minutos. Priorizar, exatamente. Em quantos minutos. Chegou de outro calendário, então eu tenho que ver a carga. Começou jogando, não começou porque isso faz diferença. Tem que ver a carga, é assim. Foi tudo feito muito cientificamente para dar esse resultado que o Flamengo teve. Mas tudo científico. Não, mas foi científico. Foi bem estudado, bem executado dentro da... Mas, sim, deu esse resultado. Como a gente pode perceber, os times que pouparam vão descansar bem agora. Agora tem mais tempo para poupar. Aliás, sabe que a gente não abordou quando falou do Flu na eliminação, já que estamos falando disso agora, ainda tem uma dentro da Libertadores, né? Marcelo, a gente não falou, não destacou isso aqui. Marcelo que... Não entrou. Entra, não, reserva agora. Entra no segundo tempo. Não, mas não entrou. Tem o Renato Augusto também no Banco de Reservas, que senta ali e assiste o jogo ali do Banco de Reservas também. É porque estão falando em poupar e voltar descansado, né? Mas os times que desenvolveram ideias e jogaram com o seu máximo quase o tempo inteiro, para aquele máximo poder desenvolver as ideias do treinador, estão chegando nas suas disputas. Então, o Botafogo... Mas você bota muito plural aí, porque eu boto só o Botafogo. O Palmeiras também. O Palmeiras poupa pouco. E quando poupa, é ali, ó, tira dois, tira três, né? O Palmeiras está na briga pelo Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro está na briga pela Copa Sul-Americana. O Cruzeiro, você não ouve história de, ó, o Cruzeiro vai jogar totalmente reserva, até porque não tem dentro do elenco para fazer isso também. Ah, vai perguntar para você, Abra, se não deu um ruim aí para ele. Não, tudo bem. Você só fez uma vez, você deu um... E aí fez uma vez... Fez quantas vezes? Uma? É, só fez uma. Só fez uma, né? Então, você tem outros times assim. O Corinthians, de vez em quando faz, mas agora faz menos. O que aconteceu? Começou a crescer. Mas, então, esse exemplo é interessante, porque o Corinthians estava com muito problema na parte ofensiva, não tinha jogador resolvendo. O cara mais caro, que era o Pedro Raul, hoje não é nem opção para entrar no segundo tempo, aí traz o Thales Magno. Aliás, todos os jogadores na janela já entraram imediatamente e foram virando titular, mas eles deram certo. Sim. O Thales Magno entrou nos dois primeiros jogos, que ele entrou, ele fez gol. É. Não. É isso. E os do Flamengo, não. Entrou e já... Então, os do Flamengo chegaram, não deram certo. Mas o Tite fala isso na coletiva. Não, mas aí é que eu pergunto, a qualidade desses jogadores que o Flamengo contratou, ela é boa. Por que que eles não deram certo? Ela é boa, mas ela é boa nível assim. Ela é boa nível assim. Ela é boa nível para jogar no Flamengo. Não, isso aí não quer dizer nada. Não, calma. Calma aí. O que eu estou perguntando é o seguinte. Vou voltar no Botafogo, que tem sido o nosso exemplo aí de sucesso em todas as áreas, e isso, inclusive, reflete nos resultados. Quem foi o Igor Jesus do Flamengo? Não, não foi. Mas o Gonzalo Plata poderia ser um jogador que poderia acrescentar mais. Quem foi o Luiz Henrique? Não, o Luiz Henrique já vem de mais tempo. Por exemplo, quem foi o Almada? Quem foi o Almada? Quem foi o Almada? O Almada, de fato, é um jogador de exceção. Tá? Então, o Flamengo traz o Alcaraz. O Igor Jesus não? Que poderia ser... O Igor Jesus é um bom jogador. Vamos ver. Tá na playlist, hein? Tá na playlist. O Almada é um jogador já campeão do mundo. Ele faz parte, fez parte... Mariana, pra estar lá... Tudo bem, mas jogou seis minutos. Podia não ter jogado nenhum. Não, acho ele excelente, jogadoraço, mas eu não acreditaria assim. Não, podia não ter jogado nenhum. Pra você fazer parte do elenco campeão do mundo, pra te selecionarem, pra turma que vai lá jogar a Copa do Mundo no elenco campeão, tem que ser bom. Não, acho um baita jogador, mas eu não acho que é um baita jogador por isso, entendeu? Não, eu sei, mas ele já faz... Ele está começando agora. É, muito novo. Ele já faz parte do elenco campeão do mundo. Vem bem numa geração mais nova, isso é uma verdade. Isso, começando agora. E assim, ele compete com um rapaz que é um pouco difícil de tirar. A posição dele é basicamente aquela daquele garoto que parece que não vai sair do time. Né, então... Já que estamos falando do Botafogo, vamos botar a campanha do Penharol aí, porque é o adversário do Botafogo nas semifinais da Libertadores. Lembrando que o Penharol decide em casa por causa da campanha, né? E olha que coincidência, Mari. O técnico do Penharol é o Diego Aguirre. Isso. O Penharol, a gente sabe que tem cinco títulos da Libertadores. O último foi em 87, contra o América de Cali. Quem fez um dos gols? Diego Aguirre. Exatamente. E o técnico, a última campanha do Penharol, o Penharol vice-campeão da Libertadores, o técnico também era o Aguirre. Ah, é? É. Olha aí. Perde para o Santos, né? Ah, em 2011, né? Isso. O Santos foi campeão no Paquembu. Estava nesse jogo, inclusive, verdade. Então, pronto. Era o Diego Aguirre? Eu não lembrava que era o Diego Aguirre. É. Neymar, Gans, Danilo. Isso. Eu vou conferir agora para não ser traído pela minha memória. O que causou um impacto. Causou um impacto. A sua evolução. Olha, na fase dos grupos, o Penharol também tem uma agulhada, um 5x0. Mas queria dizer que o Penharol não é esta máquina, tá? Temos ali um 4x0 nas oitavas também. Longe disso, quem viu o jogo ontem, quem viu o jogo no Maracanã, já entendeu que o Botafogo está na final. É isso, 2011. Está, sim. Está. Não pode falar antes que está secando. Não, gente. O Botafogo está na final? Você está dizendo já? Não, porque tem gente que fala, ah, vai falar antes, vai secar. Não. O Botafogo não é pouco melhor, não. O que o Botafogo vai fazer, o que o Botafogo vai fazer, eu não tenho palavras para definir. Porque, assim, não que o Atlético não possa ganhar do River. Acho que o Atlético tem condição de ganhar do River. Se o Atlético jogar o futebol que jogou no último jogo, e tem potencial para mais do que aquilo, o Atlético pode ganhar do River. Mas a final brasileira... Será contra tudo e contra todas, né? Na Argentina, eu também acho puxado. Vocês estão querendo demais. Acho puxado. Há chance, há chance. Mas o representante brasileiro, para mim, da final está definido. Você estava absolutamente correto. Isso. Resposta está? Às vezes a minha memória funciona antes de olhar na memória do celular. Eu lembro mais do Muricy Ramalho, obviamente, técnico do Santos e tal. Mas aí é a hora que você falou a verdade. Teve essa final, realmente, que o Pernambu chegou em 2011. E é um técnico já de trabalho, de bons trabalhos na América do Sul. Não é um técnico que me empolga. E o último no Brasil foi aquela passagem pelo Santos? Ou teve aquela passagem de cinco jogos pelo Santos? É, então. O último momento dele aqui não foi tão legal, não. Eu não sei nem se é o último, porque é tão dinâmico. Ele... Vamos ouvi-lo. É dinâmico. Vamos ouvi-lo. Então, ontem, o Penharol, como vocês já tinham destacado, de fato, teve uma postura defensiva. E muita gente... Ah, o time se acovardou, não deixou jogar. Gente, o time deve preferir jogar como se garante. Não é crime nenhum fazer o que o Penharol fez. Não. Lá na semifinal. E o Aguinho falou. É, né? E o Aguinho falou sobre essa postura. Vamos ouvir. Isso talvez nos fez defender um pouco mais atrás e ser mais cautelosos. Nos costou um pouco. A ver, jogamos contra um equipado. E, bom, foi duro. Foi duro, mas administramos o gol. O que tem que ter defendido o equipe para jogar a Flamengo 180 minutos e que não te haga um gol, o que defendido o Penharol e o que metieron isto e o que o que está Javi acá. Foi um leão. Isso é um mérito tremendo do equipe, porque tem que jogar, mas também tem que defender. E Penharol, talvez, por essa vantagem, administrou um pouco mais e fomos um pouco mais defensivos. Mas, bom, havia que classificar, como seja, e hoje estamos entre os quatro. Ponto. Tinha que classificar. Gente, tem feio e não classificar. Ah, jogou feio. Feio é ser eliminado. Eu sei, Mariano. Feio é ser eliminado, mas existe um nível de exigência no futebol brasileiro e no Flamengo em especial. Ah, isso é que eu ia falar. Que torna tudo muito mais difícil. Então, mas aí o Flamengo esteve aquém desse nível de exigência, o Penharol ou não? O Flamengo estaria aquém do nível de exigência se o Flamengo tivesse se classificado como o Penharol se classificou. Se o Flamengo tivesse se classificado, vencendo por 1x0 fora de casa, jogando na defesa. Nos pênaltis? É. Se vencesse por 1x0? Não, não, não. Estou dizendo, no primeiro, vamos pensar que fosse ao contrário. Primeiro jogo em Montevideo, o Flamengo foi lá, jogou defensivamente, escapou uma bola, fez 1x0, tomou a pressão do Penharol e segurou 1x0, tá? E aí foi para o Maracanã e resolveu jogar na defesa e segurar o 0x0 com o Penharol. E se classificou para a semifinal da Libertadores. Sabe o que a gente já está falando hoje? E o que o torcedor do Flamengo já está falando? Esse time não joga nada. Mas é que o torcedor prefere reclamar do classificado? Claro, assim como reclamou várias vezes, reclamou na fase de grupos, reclamou na fase de oitavas de final, reclamou... Então, mas aí eu te pergunto, neste ano, está errado o torcedor? Não, claro que é melhor. Esteve aquém em todas as competições. Aliás, já já vamos mostrar o 2024 do Flamengo. Vamos imaginar que o Flamengo termine, e é possível, campeão da Copa do Brasil. Muita chance, isso é verdade. Vamos falar que o Flamengo termine de campeão da Copa do Brasil. O torcedor vai achar uma porcaria. Ah, para com isso. Uma porcaria. É, como assim? Só ganhou a Copa do Brasil. Só ganhou o Carioca e a Copa do Brasil. Com esse time aí, com o Tite, que dizem aí que é o melhor técnico brasileiro. Como é que esse time só ganha a Copa do Brasil? E pode ser campeão na Copa do Brasil. Esse é o nível de exigência. Começa o ano e o torcedor fala, o Flamengo vai ser campeão carioca, da Libertadores, brasileiro, da Copa do Brasil. Vai dar 6x1 em todos os times do campeonato. O campeonato brasileiro vai ser ganho na 12ª rodada, com antecedência. É essa a expectativa gerada. Ah, mas eu acho que já mudou um pouquinho, né? O ano passado foi dureza. O ano passado foi dureza. O Flamengo, aí você vai falar assim, ah, o Tite tem essa medalha. Também não tem, porque ele deu para o Carlos Vitor. Olha só, um time, vamos imaginar... Foi campeão do Carioca. Vamos imaginar o Flamengo, está semifinalista aí, porque está em andamento, tá? Mas vamos imaginar que o Flamengo termine aí. Copa do Brasil, campeão. Vai ser campeonato carioca, campeão. Libertadores, eliminado nas quartas de final para o Penharol. Não é para o Jorge Wilsterman, tá? Não é para o Jorge Wilsterman. Mas peraí, você está falando que o Penharol é muito melhor? O Penharol é pentacampeão da Libertadores, tem mais que o Flamengo. Ah, eu tento, Anófio. Você tem 40 anos, gente. Tudo bem, mas tem história, tem tradição, tem camisa. Você pode perder para o Penharol. Qualquer time da América do Sul pode perder para o Penharol. O herói do jogo ontem foi o Darius, do Penharol, exatamente. Por isso que a gente acabou de ouvir o Diego Aguirre falando na coletiva, pela proteção diária que ele fez. Gente, mas olha só, o que eu quero dizer é que perder para o Penharol, um dos maiores times, talvez o maior time uruguaio, que é um dos principais países da América do Sul em futebol, não é demérito. Eu acho que é. Não é. Não é, Mariana. Sendo o Flamengo de hoje, que a gente está reportando o momento. O momento do Flamengo dos últimos 10 anos é muito melhor. As camisas, as histórias são construídas, a tradição é construída, a torcida está lá. Tem um ambiente, tem um ambiente. Gente, o Penharol é um gigante do futebol sul-americano. Óbvio que o Flamengo tem um time muito superior ao Penharol e se espera que o Penharol venha. Mas o Flamengo não perdeu para o Jorge Wilstermann. Assim como se o Flamengo for eliminado na semifinal da Copa do Brasil, foi eliminado para o Corinthians. Não foi eliminado para o Águia de Marabá. Vou fazer uma comparação, proporções fora de escala, tá? Vai soar como absurdo e talvez de fato seja, mas vocês vão entender a ideia. É City e... Ah, o City antes da sua Liga dos Campeões, que é muito recente, né? Então, City e Northam Forest. Sim. City vai e perde o City. City. City vai e perde o título. Essa justificativa seria aceitável? Northam Forest não é o equivalente ao Penharol na Inglaterra. Mas tem sua história. Não, mas não é o equivalente. Estrela Vermelha. Também não é o equivalente. Mas já teve Liga dos Campeões? Ganhou uma Liga dos Campeões. O City até pouco tempo não tinha nenhuma. O Penharol... Por isso é que eu falei, está fora de escala a proporção da minha comparação. Mas é isso, eu não posso falar de 40 anos atrás. O Penharol é um gigante do futebol mundial hoje. É mesmo? Hoje. É. Pelo que fez há 40 anos? Pelo que faz todo ano. Todo ano participa da Libertadores. Todo ano disputa o título uruguaio. Pelo que fez na história, uma das camisas mais pesadas da história. O Santos. O Santos que foi campeão em 2011 da Libertadores. Não são 40 anos? Tá. Não. Foi campeão... Quando o Santos foi fazer a final da Libertadores em 2011, contra o próprio Penharol. Não, tá bom. Mas tinha quantos anos que ele... Ah, sim. Entendi. Tinha quantos anos do Santos do Pelé? Já tinha feito uma outra final com o Boca em 2003. Mas é uma história diferente. Quem é o Pelé do Penharol? Tem. É que a gente... O time do Penharol... É o Penharol, Mariana. Não sei se você conhece a história do Penharol. Não, mas eu sei que você está falando de Libertadores de 40 anos. Não, é que eu faço do Penharol. Não sei se é brigar, crianças. Acho, achei zoado ser eliminado pelo Penharol. Achei. Não, o torcedor não ia achar isso. Então o Flamengo pode perder para quem? Não é que não possa perder para o Penharol. Você viu o jogo no Maracanã. Porque o Flamengo pode perder para quem? Está autorizado a perder para quem? Para o Penharol, inclusive. Só estou dizendo que o jogo do Maracanã, que para mim foi onde a eliminação veio, foi muito ruim. Se a gente achar que é vexame perder para o Penharol, perder para o Corinthians... No Maracanã jogando como jogou? É. Não é vexame. O Uruguai veio aqui no Brasil em 1950 e ganhou do Brasil. O vexame é do América do México. América do México é vexame. Você vai lá, faz o resultado e toma... Vexame é para o Santo André na Copa do Brasil. Isso é vexame. Para o Penharol, está dentro da naturalidade do futebol sul-americano. O time do Penharol é muito ruim. Você começou o papo concordando comigo. Eu concordo que é ruim, mas é o Penharol. É o Penharol. Não perdeu para qualquer time do futebol sul-americano. Não perdeu para qualquer time do futebol brasileiro. Não, eu falei que é qualquer, mas você concorda que o Flamengo está em uma prateleira muito mais alta. Tá, mas o problema é que o Flamengo não aceita perder para ninguém. Tudo é vexame. Não, para ninguém é pesado. Também acho exagerado. Também acho exagerado. Mas cai do jeito que caiu. O Fluminense perde o Fluminense no Campeonato Carioca. Vexame. Não, também acho exagerado. Mas do jeito que caiu, eu achei... Mas vamos... Vou colocar dessa forma aqui, ouvindo atentamente o debate de vocês. Foi surpresa? A gente pode colocar como surpresa a eliminação do Flamengo? Não, foi surpresa não. Achei frustrante. Mas aí, então... O Flamengo era favorito. Era favorito. Óbvio que era favorito. Mas assim... Antes, né? Antes do primeiro jogo. O Flamengo perder para o Bolívar. O Flamengo, se fosse eliminado pelo Bolívar, é vexame. Não, então, vamos lá. Não, também foi. Vamos lá. É vexame. Só que jogou na altitude. Botafogo e São Paulo. Pelo jogo que apresentaram, qualquer um podia ter passado. Fluminense e Atlético Mineiro. Antes do jogo começar, a gente não tinha favorito. Então... Porque o confronto parecia equilibrado. Você via Flamengo e Penharol dessa forma? Flamengo e Penharol, o Flamengo era favorito. Era. Mas podia perder como perdeu. Não, pode perder sempre. Pode perder sempre. Para esse segundo jogo, não mais. Era favorito antes do jogo do Maracanã. No primeiro jogo. Só no primeiro jogo. E aí, pelo desempenho no Maracanã, é que eu acho que pode, sim, ser chamado de... A gente está ouvindo e a gente tem que avançar. Não era para estar discutindo. Bom, o Flamengo chegou ao Rio de Janeiro de madrugada e foi recebido com protesto, hein? Oi, pessoal. Tudo bem? O Flamengo chegou ao Rio de Janeiro por volta das 3 horas da madrugada desta sexta-feira. A equipe saiu do aeroporto do Galeão pelo terminal de cargas e o desembarque foi com segurança reforçada. Um pequeno grupo de torcedores acompanhou a saída da equipe e protestou contra a eliminação do time nas quartas de final da Comebol Libertadores para o Penharol do Uruguai. Os torcedores jogaram pipoca nos ônibus da delegação. Agora, o Flamengo foca as atenções na Copa do Brasil e na disputa da semifinal contra o Corinthians. No domingo, a equipe tem Campeonato Brasileiro pela frente, jogo contra o Atlético Paranaense. No Brasileirão, o Flamengo é o quarto colocado, 11 pontos atrás do líder Botafogo. Só para quanto colocado do Campeonato Brasileiro, se o Flamengo terminar a temporada, campeão carioca, eliminado nas quartas de final da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, que pode acontecer, e quarto lugar no Campeonato Brasileiro, isso é uma temporada ruim. Não, não é ruim, mas não pelo título carioca. O título carioca é o plus a mais, tá? Se tiver Copa do Brasil e carioca, pô, que legal, dois. Se tiver só carioca, é perto de nada. Então, tudo bem, jogou quatro campeonatos, joga quatro campeonatos. Isso. É quarto colocado em um, fica entre os oito no outro. É quarto colocado em um, se terminar, quarto colocado com o Puso, né? Que não tinha intenção de terminar lá em cima. Tudo bem, se ganhar a Copa do Brasil e ficar entre os quatro ou entre os seis. Não, aí é outra história. Outra história. Ou entre os seis do Brasileiro. Outra história. Mas vai estar abaixo do nível de exigência da torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo não quer isso. Ela não quer campanhas normais de time grande do cenário nacional. Ela quer a melhor campanha de todos os anos, em todas as competições. Isso é uma verdade. Isso não vai acontecer. Essa exigência é exagerada e aí a gente concorda. Juana de Assis, preciso concordar que chegou a sua hora também, minha amiga.